Neste vídeo, quero mostrar-vos alguns exemplos de gráficos de funções quadráticas. Mas antes disso, quero fazer uma pequena correção à parte final do último vídeo, em que trabalhámos a decomposição por agrupamento. Quando vos mostrei porquê que funciona, multipliquei fx mais g por hx mais j. E ao fazê-lo, quando fiz o primeiro termo, disse fx vezes hx, mas escrevi fx. Como sabemos, isto não está certo. Temos f vezes h vezes x vezes x. É fx². Isto vezes isto é fx². O resto estava certo. É fx vezes j mais fxj. E depois tínhamos g vezes hx. Podemos escrever ghx. E, por fim, g vezes j, que dá gj. Peço desculpa pelo erro. Tinha-me esquecido de escrever o expoente. E acho que também me esqueci de o pôr no passo seguinte. Mas isso não alterou o argumento para a prova. Ao menos nisso não fiz a geneira. Só queria fazer esta correção rápida, para o caso de isto ter baralhado alguns de vocês. Posto isto, vamos aprender a representar graficamente funções quadráticas. Suponhamos que temos o seguinte gráfico de uma função. y igual a x² menos 2x menos 8. O que vamos fazer é reescrever esta expressão quadrática que temos no lado direito. Vamos escrevê-la na forma fatorizada. Ao fazê-lo, conseguiremos encontrar os zeros da função, onde se dá a interseção com o eixo dos x. E usando isso, podemos determinar o vértice. Daqui a nada já vos mostro o que se entende por vértice. Vamos decompor a expressão quadrática que temos no lado direito. Fica y igual a... Quais são os dois números cujo produto é menos 8? Portanto, terão sinais diferentes. E cuja diferença é menos 2? Vejamos. Imaginemos, se tivermos menos 4 e 2, se calcularmos o produto, dá menos 8. Se o somarmos, dá menos 2. Então, podemos reescrever isto assim. y igual a x menos 4 vezes x mais 2. Isto é, basicamente, escrever esta função quadrática na forma fatorizada. Agora, vamos ver onde é que temos interseção com o eixo dos x. Vou identificar os eixos. Este é o eixo dos x e este é dos y. Quando é que temos uma interseção com o eixo dos x? O eixo dos x é interceptado quando y é igual a zero. Então, vamos escrever isto como sendo igual a zero. Zero é igual a x menos 4 vezes x mais 2. Já vimos isto várias vezes. Isto significa que x menos 4, ou x mais 2, tem de ser igual a zero. x menos 4 é igual a zero. Ou x mais 2 é igual a zero. Isto quer dizer que x pode ser igual a 4 se adicionarmos 4 a ambos os lados da equação. Ou se subtrairmos 2 a ambos os lados da equação. x pode ser igual a menos 2. Estes pontos de interseção... Quando x é 4, este termo fica igual a zero. Portanto, é tudo zero. y é zero. É essa a solução. Assim, os pontos 4, zero e menos 2, zero pertencem à parábola. Vamos representá-los graficamente. 4, zero. Vou usar uma cor mais escura. 1, 2, 3, 4. Este é o ponto 4, zero. E o outro ponto é menos 2, zero. 1, 2, menos 2, zero é aqui. Estes são os dois pontos onde a parábola intercepta o eixo dos x. Agora vamos determinar aquilo a que chamamos o vértice da parábola. Só para vos dar uma ideia, as parábolas são os gráficos das funções quadráticas. O gráfico é em forma de u ou em forma de u voltado para baixo. E passa por aqui. Então, o vértice é este ponto mínimo ou este ponto máximo. O termo parábola descreve este tipo de gráficos de funções. A forma do gráfico de uma função quadrática. Vou escrever a palavra. Isto são parábolas. Para calcular o vértice, basta calcular o valor de x do ponto médio entre os dois zeros da função. Em qualquer caso, os zeros da função serão equidistantes em relação ao vértice. Serão equidistantes em relação ao vértice. Se o gráfico for assim, estes são os zeros da função. E o vértice terá um valor de x exatamente no meio dos dois zeros. Então, para determinarmos o valor de x do vértice, calculamos a média dos valores de x dos zeros da função. Vamos fazer isso. Definimos o x do vértice. Vou chamar-lhe... Isso. Definimo-lo como x do vértice. Por isso é que tem ali o índice v. E será igual à média destes dois números. 4 mais menos 2 sobre 2, que é igual a 4 menos 2, que é 2 sobre 2, que é igual a 1. x é igual a 1. E qual é o valor de y quando x é igual a 1? y, a coordenada y do vértice, é igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Vou escrever apenas 1. menos 2 vezes 1. Ou seja, menos 2, menos 8. Quanto é que isso dá? 1 menos 10, que é igual a menos 9. Então, o vértice fica no ponto 1 menos 9. Vamos até o 1 e depois descemos 9 unidades. x é 1 e y é menos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, se quisermos representar esta parábola graficamente, a linha de simetria é no valor da coordenada x do vértice. Vou usar uma cor mais escura do que esta. O gráfico deverá ser simétrico relativamente à reta vertical x igual a 1. E será mais ou menos assim. Vou tentar desenhar o melhor possível. Assim. Interceta o eixo dos x aqui e é simétrico. É assim, do outro lado. Vai por aqui acima, assim. Acho que deu para entenderem. O outro ponto, que pode ou não interessar-vos, é a intersecção com o eixo dos y. Se x for igual a 0, vemos logo que y é igual a menos 8. Portanto, o ponto 0 menos 8 também pertence a este gráfico. Deixem cá ver se desenhei isto bem. 0 menos 8 também pertence ao gráfico. Vamos fazer mais um exemplo. Façamos mais um. Usei algum dos passos que me vai fazer falta para o próximo exercício. Vou limpar isto. Vamos fazer mais um. Muito bem. Imaginemos que temos y igual a 2x² mais 6x mais 4. Aqui, o que me salta logo à vista é o facto de conseguir pôr o 2 em evidência. Podemos reescrever isto assim. y é igual a 2 vezes x² mais 3x mais 2. Isto poupa-nos o trabalho de fazer a decomposição por agrupamento, de que falámos no vídeo anterior. E isto é muito fácil de decompor. Vejamos. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1 é 3. Então, fica x mais 2 vezes x mais 1. 2 mais 1 é 3. 2 vezes 1 é 2. y é igual a isto. Se quisermos saber as interseções com o eixo dos x, procuramos onde é que esta expressão fica igual a zero. zero é igual a 2 vezes x mais 2, vezes x mais 1. Lembrem-se. Queremos saber onde é que intercepta o eixo dos x. Este é o eixo dos x. y é zero no eixo dos x. Portanto, qualquer uma destas expressões pode ser igual a zero. Como é evidente, 2 não pode ser igual a zero. Por isso, temos o caso em que x mais 2 é igual a zero. Ou x mais 1 é igual a zero. Estes parênteses não eram necessários. Se subtrairmos 2 a ambos os lados desta equação, x é igual a menos 2. Se subtrairmos 1 a ambos os lados desta equação, x pode ser igual a menos 1. Os pontos menos 2, zero. Se substituirmos x por menos 2 aqui, y será igual a zero. E em relação ao ponto menos 1, zero, acontece exatamente o mesmo. Estes são os pontos de interseção com o eixo dos x. Vou representá-los graficamente. Temos menos 2, zero. Menos 2, zero é aqui. Aliás, vou fazer a escala deste gráfico um pouco maior. Vou marcá-lo de 2 em 2. Aqui é menos 1, aqui é menos 2 e aqui menos 3. 1, 2 e aqui é o 3. 1, 2, 3. Já está. Menos 1, menos 2, menos 3. Estou a usar dois quadrados para representar uma unidade. O ponto menos 2, zero pertence ao gráfico. É uma das interseções com o eixo dos x. Menos 2, zero é aqui. Depois temos o menos 1, zero, que é aqui. Agora queremos determinar o vértice. O vértice é dado pela média destes dois. O x do vértice é menos 2 mais menos 1 sobre 2. Isto é o mesmo que menos 3 sobre 2, que é igual a menos 1,5. Qual é o valor de y quando x é igual a menos 1,5? Isto já é mais complicado. Vou usar o menos 3 meios. Y é igual a 2 vezes menos 3 meios ao quadrado, mais 6 vezes menos 3 meios, mais 4. Vamos lá calcular isto. É igual a 2 vezes 9 sobre 4, menos... Temos aqui o sinal de menos. 6 a dividir por 2 é o mesmo que 3 sobre 1. Portanto, menos 9... 3 vezes 3, mais 4. 2 sobre 4 é o mesmo que 1 sobre 2. Então, isto fica 9 meios menos 9 mais 4. Vamos simplificar isto. Menos 9 mais 4 é o mesmo que menos 5. Podemos reescrever menos 5 como menos 10 sobre 2. 9 menos 10 sobre 2 é menos 1 meio. Assim sendo, o vértice desta parábola é no ponto. Menos 1,5 menos 1 meio. É esse o vértice. Podemos representá-lo no gráfico. Menos 1,5 menos 1 meio. O vértice é aqui. Depois, podemos representar a parábola. Se quisermos determinar a interseção com o eixo dos y, podemos fazê-lo. Quando x é 0, y é igual a 4. Estes termos cancelam-se. x é 0, y é 1, 2, 3, 4. Aqui. E agora, podemos representar esta parábola graficamente. É assim. É o melhor que consigo. Deve ser simétrica relativamente à reta vertical que passa no vértice. Assim. Vamos fazer mais um destes. Mais uma vez, usei o espaço todo. Vou apagar isto. Vamos fazer mais um exemplo. Imaginemos que temos y igual a menos x ao quadrado mais 10x menos 21. Mais uma vez, vamos escrever isto na forma fatorizada. Decompomos o lado direito. Dá. y igual a... A primeira coisa a fazer é pôr o menos 1 à evidência. Menos 1 vezes x ao quadrado menos 10x mais 21. Quais são os dois números cujo produto é mais 21, portanto, tem o mesmo sinal, e cuja soma é menos 10? Vem-me logo à cabeça o menos 7 e menos 3. 21 não tem muitos divisores. 7 e 3 são aqueles que vêm logo à cabeça. Porque a soma dos dois dá 10, temos y igual a menos 1 vezes x menos 3 vezes x menos 7. Menos 3 mais menos 7 é menos 10. Menos 3 vezes menos 7 é mais 21. Se quisermos encontrar as interseções com o eixo dos x, os zeros da expressão quadrática ficam onde? 0 é igual a menos 1 vezes x menos 3 vezes x menos 7. As interseções com o eixo dos x, ou os valores de x que fazem com que y seja igual a 0, são os que fazem x menos 3 ficar igual a 0, ou os que fazem x menos 7 ficar igual a 0. Se adicionarmos 3 a ambos os lados desta equação, dá x igual a 3. Se adicionarmos 7 a ambos os lados desta equação, dá x igual a 7. E já temos os pontos de interseção com o eixo dos x. O ponto 3, 0, 1, 2, 3, 0. E o ponto 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Sabemos que o vértice há de ficar no meio deles. Então, a coordenada x do vértice é 3 mais 7 sobre 2. Isto é 10 sobre 2, ou seja, 5. E o valor de y, vamos calculá-lo. y do vértice é menos 5 ao quadrado, ou seja, menos 25, mais 10 vezes 5, mais 50, menos 21. Menos 21. Quanto é que isto dá? É igual a... Temos menos 25 e menos 21. Se os somarmos, dá menos 46. Se a isto somarmos 50, dá y igual a 4. Quer dizer que o vértice é o ponto 5, 4. 5, 4. Vou representar isto no gráfico. O vértice é 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo no meio dos dois. E agora subimos 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Reparem. Neste gráfico, nos últimos dois gráficos, acho que os apaguei. Vimos que o vértice era abaixo do eixo dos x. Quando marcámos a interseção com o eixo dos x e depois o vértice, a parábola tinha que estar em forma de u ou voltada para cima. Aqui, a única opção é a parábola estar voltada para baixo. Para isto ser o ponto mínimo ou de máximo e passar por estes dois pontos e, além disso, ter a forma de u voltada para cima ou para baixo, a parábola terá de ser assim. Vou desenhar um pouco melhor. A parábola terá de ser mais ou menos assim. Ficou muito melhor. Reparem. Qual era a diferença entre esta expressão quadrática e as anteriores? A diferença é que esta tinha um sinal de menos antes do x². O coeficiente do x² era um número negativo. Por isso é que temos uma parábola com a abertura para baixo. Se fosse um número positivo, a abertura da parábola seria para cima. É por isso que esta está voltada para baixo e o vértice representa um ponto máximo. É o ponto mais alto da parábola. Nos exercícios anteriores, a abertura da parábola era para cima e o vértice era o ponto mínimo. O que é que se fosse um número mesmo? O que é que estava? O que era um número que era mais importante? O que era um número que era direi? O que era um número que era um número? O que é isso?